Gente, estava jogando, como vocês podem ver aqui, Parasite Eve Onde chegou para mim um novo videogame, olha só A caixa, o tamanho da caixa Novo videogame Vou abrir aqui Vou começar abrindo aqui Vou mostrar para vocês Cadê? Vamos abrir? Vamos colocar aqui Vem até agora Vem, vamos colocar aqui Vem novi Especializamos, vamos fazer um novo videogame E assim Vamos lá mais louco de alguém cuidado aqui né, já que não é, não é, como é que se diz, não é novo, é original usado, é um videogame original usado, você já sabe que é do título né, vamos abrir aqui, um videogame original, completamente original usado, não é novo, plástico boa, plástico bolha, aqui a encomenda, opa, opa, olha só, olha só a encomenda, olha só, vamos abrir mais, tirei da caixa, agora vou abrir, vamos ver aqui, eu comprei pelo Mercado Livre, normalmente eu compro pela Saraiva.com, o Americanas.com, mas como a Nintendo saiu do Brasil, achar um produto do Wii fica difícil, aí eu achei um baratinho no Mercado Livre, tá abrindo aqui, o negócio muito bem enrolado, muito bem guardado né, eu ainda não, eu ainda não, eu ainda não avaliei a compra entre no Mercado Livre, agora que eu tô abrindo né, vou ligar, ver se funciona, ver se roda os jogos, ver se tá tudo ok né, é usado, é usado, é usado e original, aqui tá o sensor barra, barra, aqui tá os cabos, dá pra ver que tá bem desgastado, usado o teu cabo componente, os cabos, os cabos, a fonte, tudo aqui, e aqui finalmente está o Wii, é usado, tá bem usado mesmo, segundo, segundo a vendedora me informou, ele é de 2010, o Wii de 2010, o Wii que eu tenho, ele é de 2006, 2007, 2006, por aí, vamos lá, vamos abrir aqui, e dá pra ver que o Wii rodou bastante, viu, vou mostrar pra vocês aqui, eu vou tirar esse, esse negócio que tá grudado aqui, tiro esses celos que tão grudado aqui, tá aqui o console bem usado, bem desgastado, 5 anos de console, é de 2010, esse Wii aqui, o Wii usado, bom, aqui tá o cabo, né, ele vai ver que eu tenho o meu componente, composto, não sei o que eu arrumo correto, o meu é aquele que tem, 5 empadas, que tá a fonte, vira fonte de reserva, pra mim, em caso eu percar a minha, eu já tenho o Wii também, o original, aqui estão os barras, não vê o controle, né, não vê o controle, mas eu já tenho meus controles, eu tenho 3 controles pro Wii, só faz a sincronização sem que ligar o videogame, bom, gente, agora eu vou fazer os testes no videogame, vou ligar o videogame na minha TV, testar, e se der tudo bem, eu vou colocar o vídeo na internet, porque se der tudo mal, eu não iria colocar na internet, vou fazer os testes, comprei excelente, eu comprei com uma vendedora chamada Flávia Olivia, eu recomendo, eu recomendo, eu recomendo, até porque se tá na internet, essa é porque eu já testei, tá tudo aqui com o console original usado, pronto, obrigado por assistir, até o próximo vídeo, gente.